Nós vamos agora fazer Primavera, Vinícius de Moraes, se eu não me engano um pouquinho, se não for me perdoe, mas o Google está aí. O meu amor sozinho é assim, como um jardim sem flor. E o que ainda poderia dizer a ela, como é triste, como é triste se sentir saudade. É que eu gosto tanto dela, que é capaz dela gostar de mim. Acontece que eu estou mais longe dela, que do estrela a reluzir. Na tarde, estrela eu lhe diria. Desce a terra, o amor existe, e a poesia só espera ver. Nascer a primavera, para não morrer. Não há, não há amor sozinho. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho. Tanto me encontro, que não tem mais fim. Tanto me encontro, que não tem mais fim. E é tão triste Se eu sentir Salgado Amor Amor, eu lhe dei Amor que um tanto Procurei A quem deram Se eu pudesse ser A sua primavera E depois Morrer Amor 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 Amor